Fala galera! Beleza? Eu me mando muito aqui pra vocês. Eu sei que demorou não muito agora pra ler o armin pra vocês, né? Então, nós sabemos que agora eu tô fazendo mais um vídeo aqui. Mas sozinho agora. Então, bora fazer logo essa Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ganhei uma arma aqui. Caraca! Arrumadura, bora dizer. Caramba! Quarta ouro! Caramba! Sete e cinquenta! Vamos lá! Boa! 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 Vai ali aquele cara lá? A essa armadura aqui? Ah em! E no Snowaine eu tô conseguindo um volume de ele? Onde é que eu perdi? Antes daqui... Nesse aqui... Eu não to fazendo. Coloca... Hum... Coloca aquela arma... coloco já ta equipado sei lá onde que é pera ai a 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